Opa galera, beleza? Boa tarde pra todo mundo Que vai chegando com a gente, se conectando Já estamos aqui fazendo a passagem do som Do nosso paredão Super Rottweiler Estamos ao vivo diretamente de Igarapé-Mirim Hoje tem o tradicional Halloween de Igarapé-Mirim E claro, o nosso Rottweiler chegando pra fazer a festa pra galera E você que vai chegando agora Já vai deixando seu comentário aí, tá bom? E bora sentir um pouquinho da pressão do paredão Rottweiler Meu grande amigo Alexandre Gonçalves Galera, vai compartilhando aí que vai começar a passagem do som valendo mesmo Se você notar aí, o espaço é muito grande aqui em Igarapé-Mirim Onde vai receber nosso Rottweiler hoje A expectativa de evento grandioso Então estamos aqui Já temos 38 pessoas, 40 pessoas ao vivo com a gente É Alanzino e pressão, esse cara é demais Ele é o Nilson de Diz, obrigado, valeu meu bro, tamo junto, hein Bora Alanzino e pressão Já vai começar a passagem do som O som já passou do portão Eita, sacanagem Hoje Igarapé-Mirim, Chácara Moraes Galera daqui da área Adquira logo sua igreja antecipada mais barata aqui no local do evento O som já tá montado, já tá passando o som E mais tarde tem o show da Pandora E o show da mordida Do cachorro doido do Pará que todo mundo já sabe É Hotmart Igor Correia, meu amigo japonês E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.